E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Consumidores baixa renda devem se recadastrar na Celpa. Diminui casos de dengue no Pará. Inflação deixa medicamentos mais caros em todo o país. E vamos rever os principais momentos da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. Hoje é segunda-feira, 6 de abril e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias dessa semana com um alerta aos consumidores baixa renda que possuem descontos na conta de luz. Até o final do mês de abril é necessário atualizar o cadastro para não perder o benefício. No Pará, cerca de 600 mil famílias pagam a tarifa social de energia. Dessas, pelo menos 124 mil precisam se recadastrar, senão perderão o benefício. Junto com a conta de luz, elas estão recebendo esta carta. Porque o cliente tem como obrigação, conforme a resolução da ANEL, ele tem como obrigação de até dois anos atualizar seus cadastros junto ao CRAS ou na Secretaria de Assistência Social do município, sob pena de ele perder esse benefício. O recadastramento ocorre até o final do mês de abril em todos os municípios do Pará. Os descontos do tarifa social são concedidos às famílias de baixa renda, que recebem até meio salário mínimo por integrante. Para participar do programa, é necessário estar inscrito nos programas sociais do governo federal e possuir o NIS, que é o Número de Identificação Social. Quem consegue o benefício tem que se recadastrar a cada dois anos. Conforme a resolução, há obrigatoriedade do cliente atualizar os seus dados cadastrais em até dois anos. Eles têm que se dirigir ao CRAS e fazer a comunicação, mesmo que não haja nenhuma alteração dos dados, sob pena de eles perderem esse benefício. E agora um alerta para os motoristas de Belém. Os radares que ficam no cruzamento da Augusto Montenegro com a Avenida Laércio Barbalho e Centenário começam a funcionar no próximo dia 10. Os equipamentos já estão com os laudos de aferição do Inmetro Pará, mas a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana informou que antes de ligar oficialmente os equipamentos, as equipes de educação iniciarão o trabalho de conscientização a partir de hoje. Estes novos equipamentos detectam não só quem passa acima de 60 km por hora, mas também o avanço de sinal vermelho e a parada sobre a faixa de pedestre. E falando em trânsito, a partir de hoje uma nova linha de ônibus vai atender os alunos e usuários dos serviços da Universidade Federal do Pará, que moram nos bairros da Pratinha, Tapanã e Valdecães. Segundo a CEMOB, quem está em alguns desses pontos e precisa se locomover até o FPA, já pode contar com a linha Pratinha-UFPA. A linha sai diariamente da rodovia do Tapanã. E agora uma notícia positiva na área de saúde. Caiu em 54% a quantidade de casos de dengue no Pará. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Segundo os dados, foram confirmados 638 casos de dengue no Estado. Neste mesmo período do ano passado, foram feitos 1.411 diagnósticos da doença, o que equivale a uma queda de 54% no número de pessoas infectadas. Entre as cidades com maior incidência estão Belém com 214 casos e Altamira com 128. Até o momento, nenhuma morte foi registrada. E a orientação é que as secretarias municipais informem em até 24 horas a ocorrência de casos graves ou mortes suspeitas. E ainda falando em saúde, existem cerca de 7 mil doenças raras em todo o mundo. Algumas pessoas chegam a óbito sem ter conhecido o diagnóstico. Entenda nesta reportagem o que caracteriza a doença rara e os desafios de pacientes que precisam de tratamento aqui no Estado do Pará. O que define uma doença como rara é a frequência com que ela acontece. Se ela tiver uma frequência menor que 1 para cada 2 mil nascidos vivos, ela é considerada uma doença rara. Muitas crianças são atendidas aqui no Estado pelo projeto Caminhar. Esses indivíduos, eles chegam aqui, eles são avaliados para alguns problemas. Nós temos ambulatórios específicos, como o grupo de neurogenéticas, onde nós atendemos pacientes com ataxias, pacientes com distrofias musculares, pacientes com polissacaridose, com repercussões neurológicas e comportamentais. Nós atendemos também encefalopatia metabólica, nesse grupo de doenças neurogenéticas. O projeto Caminhar, através do Hospital Betina Ferro, realiza cerca de 30 mil atendimentos por ano. Desse total, 20 a 30% são casos de doenças raras. O hospital é referência, mas aqui no Estado, esse tipo de atendimento ainda é carente. A grande dificuldade, ela está no desconhecimento dessas doenças. Então, muitas das vezes, esses indivíduos vão até a óbito sem um diagnóstico. Então, é uma pessoa, uma criança, uma pessoa que morre sem diagnóstico da sua própria doença. Por que isso acontece? Pelo desconhecimento. Então, nós precisamos divulgar essas doenças. Gabriel, de apenas 11 anos, nasceu com uma doença rara chamada mucopolissacaridose. Sua frequência é de 1 para cada 100 mil nascidos vivos. A mucopolissacaridose é um tipo de hernato de metabolismo. Então, nós poderíamos informá-los que essa pessoa tem uma mutação genética que vai levar ao que seja produzido de forma deficiente uma determinada enzima que é importante para o metabolismo dela. Como nós temos a ausência dessa enzima, nós vamos ter diversas repercussões no organismo dessa criança ou desse indivíduo adulto. Se nós considerarmos aquelas formas com maior repercussão na parte esquelética, ela pode ter limitações articulares. Então, ela não estica o braço direito, ela não estica a perna direito, ela não consegue abrir a mão direito. Então, ela passa a adquirir uma mão com aspecto muito peculiar, que é a mão em garra, onde ela não consegue abrir direitinho a mão. Ela, pela limitação articular, pode ter uma dificuldade até de pentear um cabelo. Existem sete tipos de mucopolisacaridose. Gabriel é do tipo 3B, que ainda não tem reposição de enzimas. Aos poucos, ele foi perdendo a fala e os movimentos. Um desespero para a mãe Cacilda e para a família que reside no município de Abaitetuba. Antes ele falava, hoje ele não fala. Não anda sem apoio. Às vezes eu penso assim, se Deus me deu, é porque sabe da minha capacidade. Mas que é muito doído você ver um filho que andava, falava, conhecia as pessoas, e agora ele fica com qualquer pessoa. Ele fica, ele não reclama, ele não chora, ele não tem mais reação a nada. Se você deixar ele sentado, você vai encontrar ele sentado. Se você deixar ele em pé, você vai encontrar ele em pé, porque ele não sabe decifrar. Sentar em pé, deitado. Então ele depende de mim, depende do pai, da irmã, da minha família que me ajuda. E para quem utiliza medicamentos rotineiramente, é bom ficar atento porque a inflação deixou os remédios mais caros em todo o Brasil. O reajuste de 7,7% atinge mais de 9 mil medicamentos, incluindo os que são utilizados no tratamento de gastrite, úlcera e antibióticos para infecções urinárias e respiratórias. A medida publicada no Diário Oficial da União está de acordo com a inflação acumulada dos últimos 12 meses até fevereiro, calculado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A indústria farmacêutica garantiu que o consumidor não sentirá esse acréscimo devido à concorrência entre as empresas e os descontos oferecidos. O Instituto Nacional de Metrologia abriu concurso público para 242 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários variam de 3 a 11 mil reais. As oportunidades são para as carreiras de pesquisa em ciência e tecnologia e gestão, planejamento e infraestrutura em ciência e tecnologia. Do total, 17 são para pessoas com deficiência e 45 para negros. As vagas são para Brasília, Manaus, Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Cuiabá e Goiânia. E falando em concurso público, a Marinha Mercante iniciou as inscrições para o prestimento de 80 vagas para o ingresso nos cursos de adaptação à 2ª Oficial de Máquinas e Oficial de Náutica. Também Lá Almeida tem os detalhes. São 40 vagas distribuídas entre Belém e Rio de Janeiro para o curso de adaptação à 2ª Oficial de Máquinas e 2ª Oficial de Náutica. As inscrições vão até o dia 29 de abril para ambos os sexos com no mínimo 18 anos de idade. Para mais informações, os interessados devem entrar no site www.mar.mil.br. Também Lá Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Tribunal de Justiça do Pará começou hoje um mutirão carcerário em todas as varas e comarcas de Belém, no interior do Pará. A mobilização para revisar os processos de presos provisórios e verificar a legalidade das prisões. O mutirão é uma parceria entre o TJ Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário. Segundo a SUZIP, há cerca de 8 mil vagas nos presídios paraenses e 12 mil e 900 presos, sendo que 45% são provisórios. Recentemente, a mídia tem veiculado vários casos de sequestros, golpes de celular, crimes envolvendo a distração das pessoas. Para que possamos saber como evitar sermos vítimas desses crimes, hoje aqui no Estoujo Comigo está o Coronel Lino do Carmo. Ele vai dar algumas dicas de segurança para a gente. Coronel, desde já, obrigada pela sua presença aqui. Você que quiser participar da nossa entrevista, pode ligar para a gente através do 4006-9211. O Coronel responde ao vivo aqui para a gente. Para a gente iniciar nossa conversa, é importante logo a gente falar. A polícia militar, ela tem notado esse aumento desses crimes nas ruas, seja pela distração das pessoas, ou seja, esses crimes praticados já por dentro dos presídios, através dos celulares? Nós temos um trabalho de monitoramento permanente, tanto pelo planejamento, pelos boletins de ocorrência que levantam os índices de criminalidade, quanto também pela questão mesmo do serviço de inteligência, do sistema de segurança pública como um todo. E a cada vez que nós verificamos um aumento de algum tipo de crime, nós trabalhamos também em operações específicas, em geral de caráter integrado, que envolve a polícia militar, polícia civil e os outros órgãos do sistema de segurança pública. Agora a gente tem que diferenciar, né, Coronel? A gente está tratando de dois temas distintos. Aqueles crimes que são praticados através dos criminosos pelo celular, como as saídinhas bancárias, aqueles sequestros de gerentes de banco, como nós tivemos na última semana. Isso é muito comum? É uma realidade que a polícia tem verificado? É, nós temos acompanhado, né, dependendo às vezes da situação, são crimes que às vezes acontecem em caráter sazonal. Por exemplo, os caras de saídinha bancária, eles geralmente têm uma probabilidade maior de acontecerem, principalmente nos períodos de pagamento, em que você tem já um aumento significativo de pessoas que vão às casas bancárias para fazer saques e aí, logicamente, que eles também se preparam para isso. Nós aumentamos também, não somente o contingente, mas o trabalho de monitoramento e o contato com os agentes todos para poder reforçar esse trabalho e evitar esses casos. A polícia identifica ou, na verdade, percebe que aquela lei que proíbe a utilização de celular dentro das agências bancárias tem, de alguma maneira, contribuído para o trabalho da polícia nesse sentido? É, nós, todos os instrumentos que podem potencializar a questão da segurança, eles são fundamentais nesses aspectos. Agora, muitos deles precisam da atitude das pessoas, né, é preciso que as pessoas não somente utilizem esses instrumentos, mas utilizem de forma inteligente. Então, se eu vou em algum lugar, que eu vou fazer movimentação bancária, que eu vou estar conduzindo uma quantia significativa de dinheiro, é evitar, de toda forma, ficar distraído, evitar qualquer tipo de distração. Então, algumas atitudes, elas precisam fortalecer a segurança pessoal das pessoas. Evitar contar dinheiro na rua, evitar falar, por exemplo, dizer nas redes sociais aonde vai, o que vai fazer, expor-se muito, são questões muito sérias e que nós sabemos que acabam fragilizando a própria segurança. Então, se você tem um trajeto todos os dias, procure alternar esse trajeto, principalmente se você vai estar levantando quantia de dinheiro em épocas de pagamento, sempre que puder, esteja sempre acompanhado de uma pessoa de confiança e procure utilizar os recursos que hoje a tecnologia tem para evitar de você andar com grande soma de dinheiro na carteira ou na bolsa. Por exemplo, hoje você tem transações bancárias que não precisa você deslocar de um banco para o outro, que são os TEDs, que são as transferências eletrônicas que podem ser feitas a qualquer momento e que você tem uma segurança nesse sentido de não deslocar com dinheiro em grandes quantidades. Você tem o pagamento por meio, por exemplo, dos cartões de débito, o uso do dinheiro de plástico, como nós chamamos, que é o cartão de crédito. Então, são formas variadas que hoje nós temos em termos de tecnologia que podem e devem ser usadas para evitar você andar com uma quantia elevada dentro da bolsa, da carteira, chamando a atenção, inclusive, pelo volume, que às vezes acaba despertando a atenção dos criminosos. Isso se reflete principalmente quando a gente vê que a maioria dessas vítimas são aposentados, pensionistas, que vão sacar aquela sua contribuição mensal. Nesse caso, para esse público mais idoso, qual seria o conselho? Principalmente fazer um controle desses pagamentos, evitar saques. Por exemplo, se você recebe uma certa quantia de dinheiro, evitar sacar tudo naquele dia. Utilizar, como a gente já falou, a questão mesmo do dinheiro de plástico, fazer os pagamentos, usar o cartão de débito, outras formas de utilização desse recurso e sempre que possível estar acompanhado de uma pessoa. E uma das coisas muito sérias que a gente observa é que às vezes a pessoa vai ao banco, sacam uma determinada quantia e aí saem andando pela rua normalmente, com aquele volume de dinheiro no bolso e acaba se colocando em uma situação fragilizada. Tem muitos criminosos que acabam monitorando a presença dessas pessoas, por exemplo, dentro dos caixas eletrônicos, que até pela parte envidraçada é fácil de ser visualizado. Nós temos discutido, inclusive, com as agências bancárias e a criação e a adoção de medidas de segurança. A porta, por exemplo, giratória é uma forma, mas alguns bancos, principalmente no interior do Estado, acabam não tendo. E isso fragiliza. A questão, por exemplo, de você ter uma vigilância também dentro do banco são formas que a gente tem para potencializar. O investimento em câmeras de segurança são questões que podem e devem ser utilizadas também pelo empresariado para reforçar a segurança do seu próprio cliente e até a própria imagem do banco também, nesse sentido de garantir essa segurança e permitir que o usuário realmente possa ter essa garantia de que ele está indo para um lugar seguro em que há essa preocupação, não somente com os recursos financeiros dele, mas com ele como pessoa. Coronel, a gente percebe, embora essa grande divulgação desses crimes praticados através do celular, que são aqueles famosos golpes, que chegam aquelas mensagens para depositar certos valores em contras ou comprar créditos, ainda acontecem. A melhor arma contra isso ainda é informação, a pessoa se mantém formada para que ela saiba que aquilo lá não passa de uma farsa? Eu acho que a melhor segurança é a informação, a calma, até porque às vezes numa situação como essa que você recebe um telefonema, dizendo que está com um parente seu, por exemplo, as pessoas tendem a revelar o nome de algum parente e isso é tudo que o criminoso precisa. Ele já tem um elemento surpresa, que é o principal elemento com que ele trabalha, ele já tem um medo de quem ele está atuando contra e ele já tem as informações que ele precisa. De repente você diz, é o João? Aí você diz, olha, é o João mesmo. Então, na verdade, foi você que forneceu a informação para ele. Ele conta com o medo, ele conta com a dificuldade de articular pensamento, são várias atuações que acabam contribuindo para que aquele crime acabe acontecendo. Então, ao receber um telefonema desse tipo que você falou, a primeira situação é calma, raciocine, verifique o que a pessoa está falando e se realmente há alguma possibilidade de que aquilo seja verdade. Por exemplo, nós já tivemos casos de uma pessoa, inclusive ligou para o sistema de segurança, dizendo que tinha sido vítima desse tipo de telefonema. Só que ao falar que, por exemplo, era um filho dela que estava sendo vítima lá de um possível secundário, sequestro, ela esqueceu que o filho estava no quarto. Tal o desespero que tomou conta dela naquela situação. Então, realmente é preciso calma, tranquilidade e evitar qualquer tipo de fornecimento de dado. Ganhar tempo. Por quê? Uma das coisas que os criminosos não toleram de forma alguma é perder tempo. Porque ele se aproveita do elemento de surpresa. Ele se aproveita da instabilidade que a pessoa tem, do medo, do desespero que toma conta. Então, é nesse momento que a pessoa está mais fragilizada. Então, calma, respire e, na medida do possível, desligue. Porque se realmente for uma situação desse tipo, vai ter uma outra ligação. Normalmente, eles experimentam para ver quem está do outro lado da linha, se vai fornecer informações, se vai estar fragilizada para que eles possam consumar o golpe. Que, em geral, é para depositar dinheiro, é para comprar crédito de celular. Mas são situações que você precisa e, assim que puder, entre em contato com o sistema de segurança pública. Seja pelo 190, que é o telefone do Centro Integrado de Operações. Seja por meio do 181, que é o disco de anúncia que você não precisa se identificar. Recebe um protocolo e, a cada novo momento, se tem novas informações, pode agregar essas informações. E, para esse tipo de crime, a Polícia Militar do Pará, ela tem algum dado específico? Vocês têm notado muitas ocorrências? Nós temos acompanhado por dois tipos de elementos principais que a gente tem esse tipo de informação. Claro, pelo meio da inteligência policial, que faz esse monitoramento também. E também, infelizmente, Larissa, e eu acho que é um apelo que é importante a gente fazer aqui, a quantidade imensa, cerca de 30% das ligações que são encaminhadas para o Centro Integrado de Operações, de trotes. Que é um grande problema que nós enfrentamos e que a gente conta de uma forma muito clara com a população. para orientar os filhos, em geral, crianças. Às vezes, pessoas realmente que ligam, teve certa vez que um cidadão ligou 19 vezes durante o dia para passar um trote. Você vê que, às vezes, é uma coisa até patológica, mas que acaba atrapalhando, porque ele ocupa aquele determinado tronco e impede, às vezes, que as pessoas que realmente estejam precisando de um atendimento possam entrar em contato. Importante a gente ressaltar, trote é crime? Crime, imprevisto em legislação penal, em que aquela pessoa vai ser responsabilizada. E, inclusive, a questão dos pais também, em caso de crianças de menores de idade, que praticam esse tipo de atitude. Então, é preciso atenção, esse controle, esclarecimento. E uma coisa, Larissa, que eu acho que é fundamental, a proximidade e a intimidade familiar. Quanto mais a família estiver em comunicação, orientando, dando bons exemplos, você vai ter cada vez mais pessoas também conscientes e capazes de entender que a cidadania não é só direitos, são também obrigações e obrigações de conviverem com harmonia na sociedade. Coronel Leandro do Carmo, agradeço a sua presença aqui na Zera Notícias, todas as suas informações. Quem quiser participar, sugerir temas para as nossas entrevistas, vai se ligar para a gente através do 4006-9211. Agora, a gente vai aproveitar para acompanhar, ainda nesta edição, os principais momentos da Semana Santa, aqui na Arquidiocese de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre meia-passagem. Os novos estudantes da UFPA já podem solicitar carteira de meia-passagem. O credenciamento segue até o dia 10 de abril. A meia-passagem é válida para estudantes de graduação, mestrados e doutorados. Para se inscrever, é necessária a apresentação e a entrega dos seguintes documentos. O formulário requerimento preenchido com os dados do aluno, duas fotos 3x4 com fundo branco, dados da instituição, endereço e declaração online do SIGA comprovando que ele está regularmente matriculado no respectivo curso. Também é exigida a documentação pessoal para identificação, entre elas a cópia de identidade, o CPF e comprovante de residência. Tudo deve estar assinado pelo aluno ou diretor secretário da UFPA. Os documentos devem ser apresentados no Terminal Rodoviário de Belém, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E falando em UFPA, terminam hoje as inscrições para o curso de Informática Básica promovido pela Proex. São ofertadas 85 vagas nos períodos da manhã e tarde. A capacitação é gratuita e destinada a estudantes quilombolas e indígenas que ingressaram na Universidade Federal do Pará este ano. O curso tem duração de cinco dias. E ainda sobre o ensino superior, a partir de hoje, o estudante que tiver a média inferior a 450 pontos nas provas do Enem não poderá se inscrever no FIES. Mais informações com Tâmela Almeida. Para se cadastrar no site do FIES, os alunos devem ter nota mínima de 450 pontos e não devem ter zerado a redação. Até o mês de fevereiro, a nota não era obrigatoriedade, porém as novas matrículas passarão a exigir a nota mínima. As inscrições para o FIES vão até o dia 30 de abril. E segundo as instituições de ensino, esta nova medida reduzirá em até 20% os contratos com o FIES. Tâmela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. No estado do Acre, durante a cheia histórica do Rio Acre, que atingiu 18 metros e 40 centímetros, no dia 4 de março, milhares de famílias foram remanejadas para a capital Rio Branco. E nesse final de semana, após mais de 40 dias morando no abrigo instalado, no Parque de Exposições, as últimas 14 famílias deixaram o local. O espaço chegou a receber 4.500 famílias. Durante os 42 dias de funcionamento, as famílias recebiam três refeições por dia e tinham uma vasta programação com atividades lúdicas. No espaço eram disponibilizados ainda assistentes sociais e até psicólogos. O Rio Acre atingiu a maior marca da história do estado. A cheia desabrigou mais de 10 mil pessoas em 53 bairros. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã, em Belém e também em Rio Branco. Em Belém, a previsão é de um dia encoberto e com chuvas. O termômetro marca a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 32. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de um dia encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura fica em 23 e a máxima 27 graus. Em Santarém, no oeste do Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto com nuvens. O termômetro marca a temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 32. A defesa civil de Santarém ainda não recebeu chamados para ajudar os moradores na cidade e na região de Várzea, mesmo com as intensas chuvas. Quando o rio ultrapassa os limites, famílias dessas áreas sofrem com os alagamentos e muitas vezes, no caso dos ribeirinhos, com o fenômeno das terras caídas, quando a correnteza destrói o solo e as margens do rio. O nível do rio Tapajós ainda não alcançou a cota de alerta de 7 metros e 10 centímetros. Porém, se a chuva aumentar nos próximos dias, a defesa civil diz que manterá o alerta. Tudo bem? A minha dica de leitura de hoje se volta a esta antologia Homeless do nosso poeta Edmilson de Almeida Pereira, editado pela Maza de Minas Gerais. Trata-se de uma antologia de poemas absolutamente essenciais, com uma dicção perturbadora e bela. Assim é que eu recomendo a vocês que puderem ter acesso a este livro de Edmilson Pereira. E agora, uma dica cultural para esta segunda-feira. O filme Elana Veva, do diretor italiano Frederico Fellini, é a atração do Cine Clube Alexandrinho Moreira. A sessão gratuita é realizada a partir das 19h, na Casa das Artes da Fundação Cultural do Pará, em Belém. A Associação de Críticos de Cinema promove um debate após a exibição do filme, que fala sobre o início da Primeira Guerra. Neste final de semana, vivemos em todo o mundo um momento primordial para a nossa igreja. A Semana Santa foi marcada por intensas celebrações aqui na Arquidiocese de Belém. Vamos agora rever alguns desses momentos. Iniciamos com o Tríodo Pascal ainda na quinta-feira, com a celebração da Benção dos Santos Olhos e a Missa da Ceia do Senhor. Na sexta-feira, revivemos a Paixão de Cristo, um momento de reflexão e muitas orações. Na quinta-feira, aconteceu a Missa do Crisma. Todos os sacerdotes da Arquidiocese de Belém estavam presentes para renovar seus votos sacerdotais. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do Sagrado Ministério, que elevados pelo amor do Cristo, assumisteis com alegria em relação à igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Quero! Também nesta celebração, houve a bênção dos Santos Olhos pelas mãos do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Os olhos bentos serão utilizados em todas as paróquias da Arquidiocese nos sacramentos. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este Crisma, para que recebam uma unção interior e torne-se dignos da Divina Redenção, os que forem ungidos em suas frontes. Na noite de quinta-feira, aconteceu a Missa da Santa Ceia do Senhor. É neste momento que o pastor lava os pés de alguns fiéis, repetindo o gesto que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos. Nesta missa, a igreja também celebra a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Nesta noite em que celebramos a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, Elevemos nossos corações ao Pai, cujo amor por nós é tão grande, a ponto de entregar seu próprio Filho para a nossa salvação. Digamos, confiantes, fortalecei-nos, Senhor, no vosso amor. A sexta-feira santa começou às sete horas com a procissão do Senhor dos Passos, que saiu da Basílica Santuário de Nazaré, rumo à igreja de Nossa Senhora das Messeis. Antes da procissão, houve um momento de oração. Tende em vós os mesmos sentimentos que animaram Jesus Cristo. Ele humilhou-se, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. O cortejo saiu pelas ruas de Belém até se unir com a procissão de Nossa Senhora das Dores. E para este sacerdote, o momento é de importância singular para a igreja. Todos nós, como cristãos, devemos, neste dia, sentir os mesmos sentimentos que animaram o Nosso Senhor Jesus Cristo. Um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão, e principalmente viver na obediência ao Senhor nosso Deus. É essa a grande mensagem de hoje. O que Jesus fez, o que Jesus viveu, também todos os cristãos, devemos, neste dia, fazer memória e, principalmente, nos envolver com a grande obra que Deus quer para todos nós, a salvação de todo o gênero humano. Os fiéis acompanharam a procissão emocionados. É um momento único, emociona muito, e aqui a gente busca força e fé para poder prosseguir nessa caminhada de fé em Deus. Para mim é muito gratificante, e eu quero que todos os pessoal aceitem, abracem essa fé com carinho, com amor, dedicação, que é de coração que eu falo. É por isso que eu estou aqui, por causa da minha fé e do meu Deus. No outro lado da cidade, a procissão de Nossa Senhora das Dores levou centenas de fiéis pelas ruas da Cidade Velha até encontrar com a procissão do Senhor dos Passos. Para o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, um momento de reflexão e lembrança da história de Cristo. Nós fazemos a Via Sacra, não é? E o percurso que Jesus fez, e, dessa forma, nós fazemos a memória histórica daquilo que Jesus realizou, e fazendo o seu caminho em direção ao Calvário, onde foi pregado na cruz, por amor a todos nós. Então, nós nos lembramos disso, e Nossa Senhora é exemplo para nós. Ela sofreu, e qual é a mãe que não sofre, vendo o seu filho sofrendo, sendo condenado, julgado, crucificado? Ela é exemplo de todos aqueles que sofrem, mas que não desistem diante do sofrimento, das tribulações, das dificuldades da vida, e porque ela acreditou e venceu, e ela também é chamada Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Vitória ou das Vitórias. Muitos fiéis acompanharam a procissão, momento de devoção e fé. Nesse momento, a gente está pedindo perdão, estou pedindo perdão por todos os meus pecados, que eu fiz durante o ano inteiro. E eu me realizo nesse momento, entendeu? É uma coisa boa. É no momento que a gente se encontra com Deus, pede muita esperança, principalmente para o meu sobrinho, que está muito doente nesse momento. Jesus deu a vida por nós. E cada vez que passa, cada dia que caminha, isso aí só faz aumentar cada vez a minha fé. Após percorrer várias ruas e bairros de Belém, a procissão chegou em seu destino emocionando todos os fiéis. Este é o momento em que as duas procissões se encontram aqui em frente à igreja de Nossa Senhora das Messeis, no bairro do Comércio. Esta procissão simboliza o encontro de Maria com Jesus, a caminho do Calvário. A procissão encerrou com o Sermão do Encontro, que este ano foi feita pelo padre Adailson Oliveira. Ao meio-dia, na Capela do Colégio Santo Antônio, houve o Sermão das Sete Palavras. Todos os anos é escolhido um sacerdote para realizar este momento. Neste ano, o sermão foi feito pelo Bispo Auxiliar, Dom Irineu Romã. Este momento recorda as três horas da agonia e as últimas sete frases que Jesus proferiu na cruz. Nas sete últimas palavras que Jesus nos deixa sobre a cruz, se condensa o ensinamento que Ele dirige à nossa vida. São sete breves admoestações. Um percurso espiritual sintetizado em brevíssimas sentenças, meditá-las e aprofundá-las na nossa vida, foi para mim um desafio intelectual, que me levou, além de um desafio intelectual, um desafio espiritual, que me levou a perscrutar nas fontes da história da igreja até os nossos dias. Após o sermão, aconteceu ainda a ação litúrgica do Senhor e a procissão do Senhor morto. Música Música No sábado, na Catedral Metropolitana, a igreja se reuniu em oração na Vigília Pascal e nesse domingo celebramos a Páscoa do Senhor. No sábado, aconteceu a Vigília de Páscoa. Milhares de velas foram acesas na Catedral Metropolitana de Belém para a espera da ressurreição de Cristo. Esta é a celebração mais importante do ano litúrgico, onde todos os cristãos renovam os votos sacramentais. Hoje nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo como luz do mundo. Repetimos, graças a Deus, porque temos a certeza de que todas as trevas do mundo podem ser iluminadas por Ele. E olhamos para o sírio pascal, a cruz, alfa e ômega, princípio e fim, escravos que lembram as suas chagas gloriosas. Ele é luz para o mundo. Ele é luz para as situações mais terríveis que possam existir para aquelas perguntas que nós não sabemos responder. É luz que clareia as trevas do nosso coração, que faz com que as pessoas possam dar passos. No domingo, a igreja celebra a Páscoa, momento da passagem da morte para a vida eterna. A Páscoa é o centro do ano litúrgico de toda a vida da igreja. Celebrar a redenção humana e glorificação de Cristo é motivo de festa para os cristãos. O que nós celebramos hoje é a proclamação que a partir da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não existem problemas sem solução. A partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não existem dramas que permaneçam como um beco sem saída. Se você tem fé, já deve ter percebido que quando você preenche com esta fé e com o amor de Deus, qualquer situação humana, ela venha a ser transformada absolutamente. Quando você vai ao encontro de todas essas situações, acompanhado pela fé que você professa e mantendo no seu coração o amor a Deus, as soluções aparecem. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A todos, uma feliz Páscoa!